Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Que crucifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não, não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto, por favor Não, não me deixe A minha alma chora, grita e implora Não, não me deixe Senhor Só tu me entende Me censura, embora eu sei que te aborreço Mas eu te peço, por favor Meu Deus, esqueça As muitas falhas Que comento contra ti E vou preciso Me exortar Fala comigo e sou vivo Fala comigo Acordado ou dormindo Estou aqui mesmo Se quiseres Oh Deus Não, não me deixe Não, não me deixe Nem por um minuto Por um minuto Por um minuto Não, não me deixe Não, não me deixe A minha alma chora Grita e implora Não me deixe Senhor Estou contigo Ora não temas, te encoraja, vá em frente É a presença que eu anelo tão somente E não há barreiras que não possam ultrapassar Mas se estou fraco, me esconda em tuas asas, me segura Me agasalha no teu manto de ternura Ó, me transporta como o vento sobre o mar Não, não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixe A minha alma chora Grita, implora Não me deixe, Senhor Aleluia Glória a Deus